É, meus amigos, na atual conjuntura, todos aí já estão sabendo dos problemas de servidor que nós estamos enfrentando, rapaz, desde que eles atualizaram o mesmo aí, às 14 horas dessa quinta-feira, dia 14, e eu tô gravando esse vídeo aqui agora pra vocês, às 21 horas, e como vocês podem ver aqui no jogo, ó, que eu fiz questão de deixar aberto, até agora o servidor não voltou. Já fechei o jogo, já abri de novo, desconectei a internet, conectei novamente, iniciou o console, nada, mano, realmente o server tá fora do ar, a gente tem que esperar aqui, e eu tô fazendo esse vídeo justamente pra poder explicar pra vocês aí o que que aconteceu, por que que eles derrubaram mais uma vez esse servidor, após terem feito essa atualização aí, porque eu vi que muita gente tá comentando ali também, no vídeo que postamos mais cedo, eu fiz uma postagem lá na aba comunidade explicando também, algumas pessoas já estão entendendo o que que tá rolando, Mas esse vídeozinho aqui é justamente poder esclarecer pra mais pessoas que vão acessá-lo, tá? O que que rolou, galera? Depois que eles atualizaram o Mortal Kombat 1, foi liberado o Quan Chi, começou uma nova temporada aí do modo invasão e tudo, só que a primeira coisa que nós percebemos aqui ao navegar pelos menus, principalmente acessando a lojinha, né, e acessando os itens de temporada, é que as moedas prateadas não foram resetadas como deveria ser, é uma regra em cada uma das temporadas, O próprio Derek comentou sobre isso aí nos Combat Casts e tal, que a cada mudança de Season, essas moedas seriam resetadas pra que a gente pudesse farmá-las novamente no modo invasão, isso não aconteceu, tanto é que no vídeo mais cedo, logo no inicinho, eu mostro lá pra vocês que eu tô com um milhão de moedas das prateadas que eu tinha farmado na temporada anterior, e isso nos possibilitava resgatar todas as skins desta temporada que começou hoje. Só que o problema não parou por aí, minha gente, quando a gente acessava o modo invasão, todas as mesas da temporada atual, tirando o mapa novo que o Derek menciona no Combat Cast, estavam disponíveis pra gente poder acessar, e aí eu mexendo aqui eu falei, poxa, até o do Sub-Zero tá liberado? Deixa eu ver esse negócio aqui, quando eu acessei o mapa do Sub-Zero, automaticamente, sem fazer nada, eu ganhei a skin do chefe Sub-Zero, entre outras skins raras também daquele mapa, como eu disse, sem fazer absolutamente nada, só por ter acessado aquela mesa específica ali, né? E o mesmo aconteceu com outras, igual o laboratório do Shang tava aberto, aí eu acessei o laboratório do Shang, assim que eu entrei, foram resgatadas automaticamente também as skins raras ali, dessa temporada atual, sem fazer absolutamente nada. Pouco tempo depois disso, galera, eles foram lá e derrubaram o servidor, porque senão isso ia praticamente matar a temporada, se eles deixassem esse negócio aí, com a galera já resgatando tudo, sem precisar fazer nada, né? E isso é uma coisa que eles obviamente não querem, eles querem que a galera tenha a experiência do invasão ali, a pessoa gostando ou não, né? Então, por isso eles derrubaram o servidor e até agora eles não resolveram, porque o problema deve ter sido realmente cabulosíssimo ali. E aí, pessoal, com relação às atualizações do perfil oficial do Mortal Kombat, eu vou trocar a minha tela aqui, pra que nós possamos ver juntos as mensagens que eles deixaram pra gente, e em que pé que tá essa correção do servidor. Ó, estamos aqui, pessoal, no perfil oficial do Mortal Kombat no Insta, tá? Pra gente poder conferir algumas coisas aqui, pois eles não estão atualizando mais lá no Twitter. E aí, eles estão colocando essas atualizações normalmente no seu Insta diretamente lá, através do Threads, né? Que é uma outra plataforma aí que a gente pode fazer postagens também. E aí, se a gente acessar aqui, ó, os stories desse perfil oficial do Mortal Kombat, passar um pouco pra frente aqui, ó, a gente tá vendo que eles liberaram o patch notes, bonitinho. E aí, nesse próximo aqui, ó, eles comentaram, ó. O servidor de Mortal Kombat 1 está em manutenção. Nós vamos notificá-lo quando ele estiver online mais uma vez. Até aí, tudo bem. E aí, deu todo aquele repulisso lá, todos aqueles problemas e tal. Eles comentaram aqui sobre as informações do patch notes relacionadas ao Sub-Zero Camel não estarem lá, que eles iriam atualizar isso depois. E aí, por fim, a mais recente atualização, quanto ao estado atual dessa manutenção de servidor aí, que eles derrubaram novamente após as 14 horas, Tá aqui, ó, e eles dizem o seguinte, nós estamos trabalhando duro pra poder trazer o servidor de Mortal Kombat 1 de volta, depois dos problemas inesperados causados com o patch de hoje. Não temos um tempo estimado ainda, mas nós estaremos atualizando vocês o mais rápido possível, tanto aqui, quanto no nosso Discord. Por favor, fiquem ligados e obrigado por sua paciência. Então, assim, meus amigos, o servidor, ele está, sim, em manutenção novamente por tempo indeterminado devido aos problemas que eu acabei de explicar aqui pra vocês, que eles se referiram ali como problemas inesperados, né? Então, cara, só nos resta esperar aí pra poder ver quando é que eles vão retomar esse servidor pra gente ali. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo agora, o servidor já esteja de volta e tudo, mas, pelo que eles explicaram aqui, cara, o negócio foi muito cabuloso, até mesmo por isso eles não deram uma estimativa de quando o servidor estará de volta. E aí, cara, pensando um pouco acerca disso, a gente estava até conversando sobre, né, no grupo de subs lá do nosso canal e tudo, essa foi uma situação muito bizarra que aconteceu, porque, assim, como algumas pessoas aqui do canal sabem, né, eu trabalho com desenvolvimento, né, eu mexo com automação de tese e tudo mais, então a gente tem essa experiência de ficar subindo versões de sistemas e tal periodicamente, semanalmente e tudo mais. E muita gente sabe nessa área o quanto que isso é delicado. E agora vocês imaginam, uma empresa desse tamanho, cara, com muitas pessoas ali trabalhando no seu desenvolvimento e tudo mais, como é que deixar o negócio despassar, onde as regras básicas ali, né, que seriam eles resetar as moedas prateadas, bloquear ali as mesas do invasão e tudo, aparecer pra gente tudo liberado, de forma que a gente pudesse resgatar as paradas ali sem fazer nada. Como a gente estava até brincando ali, eu ouvi o pessoal comentando nas redes sociais também, algum funcionário da Netherrealm ali, cara, deve ter tomado um fatality do Edbo e companhia, porque o negócio foi muito tenso, visto que o servidor até agora não voltou e eles derrubaram ele, era por volta de quê? Umas 14, 30, 15 horas, né? Eu não pude testar o Quan Chi, eu vi que algumas pessoas conseguiram acessar o boneco ainda assim, mesmo depois do servidor ter caído, eu não tô conseguindo, né, parece que eles colocavam o cursor em cima da Kitana, aí aparecia o Quan Chi no lugar dela, aqui pelo menos não funcionou dessa forma, né? Eu mesmo, assim como muitos aí, né, estou esperando esse servidor voltar pra gente poder curtir aí o boneco novo. Vamos aguardar pacientemente aí e à medida que forem tendo atualizações acerca disso, eu vou colocando pra vocês aí na aba Comunidade do canal também, beleza, meus amigos? Então é isso, meus amigos, só queria de fato trazer esse vídeo aqui de atualização pra vocês, pra que muitos aí que estão na dúvida com relação ao servidor, se volta, se não volta e tal, possam ficar cientes dessas atualizações que eles estão trazendo pra gente aqui no seu Insta Oficial. Deixa aqui embaixo agora nos comentários as suas opiniões acerca disso, eu vou adorar ver de cada um e mais uma vez, não se esqueça de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, pessoal, até mais e... Fiquem-nos, meus amigos! Tchau, tchau Tchau, tchau